É difícil encontrar alguém que resista ao sabor e aroma do morango. E ao descobrir que a fruta ajuda na perda de peso, fica praticamente impossível. Emagrece? Uai, então eu vou comprar a caixinha toda, né? Rica em fibras, vitamina C, potássio e ácido fólico, tem baixíssimas calorias. E por esse motivo, deve ser incluída no cardápio do dia a dia. Ele é um antioxidante que diminui a radiação dos radicais livres e também ajuda a prevenir o envelhecimento. É sempre interessante agregar o morango na sua alimentação, até mesmo na salada, colocar o morango, só a fruta mesmo. E os números não mentem, olha só, uma bandeja como essa, com cerca de 20 unidades de morango, tem a mesma quantidade de calorias que uma única maçã. E para aproveitar os benefícios da fruta da estação para o corpo, que tal uma receitinha? Anote aí, um envelope de gelatina de morango diet ou light, um copo de iogurte desnatado e 20 morangos. Prepare a gelatina normalmente, leve à geladeira e depois de pronta, bata no liquidificador com o iogurte e o morango. Está pronto para ir à mesa.